Oi gente, estou aqui para mostrar para vocês o prato alemão mais típico que há, que se chama Grünkohl. Isso quer dizer couve verde e é uma coisa absolutamente deliciosa, que os alemães costumam comer mais no outono e vocês precisam dos seguintes ingredientes para isso, precisam de cebola bem picadinha, batata pequenina descascada, isto aqui é carne de porco fumada e estas salsichas eu acho que não existem no Brasil, mas eu acho que vocês podem substituir por linguiça. E o Grünkohl é uma espécie de couve que também não existe no Brasil, mas vocês podem substituir por uma couve que eu vi sempre, pelo menos na Feira da Glória, que é uma couve cortada pequenina às tirinhas verde e vocês podem usar essa couve muito bem para fazer isto. O primeiro passo que têm que fazer é numa panela grande, eu faço sempre uma pressão muito grande para as crianças, que eles adoram isto, e não, a melhor coisa a fazer primeiro é, vocês deixem uma panela com água, o que eu estou a fazer de casaco. O primeiro é, vocês têm que naturalmente cozer as batatas, não cozinhem até ficarem muito moles, porque vocês a seguir ainda vão ter que caramelizar com manteiga e com açúcar. Ou seja, metem primeiro a cozer, depois botam na panela um pouco de óleo, para refogar as cebolas, e depois neste óleo com as cebolas, quando estiverem bem loirinhas, bem refogadas, metem depois a couve. Isto é a couve que eu uso, isto é a couve verde, é uma couve bastante mais dura do que aquela que se arranja no Brasil, ou seja, aqui na Alemanha tem que ser cozida, depois cortada, é muito complicado, e como há congelada, não é, tudo o que dê menos trabalho, é bem melhor. Mas vocês não se esqueçam que vocês arranjam a couve em qualquer mercado no Brasil, é aquela couve cortada às tirinhas, aquela couve verde, que eu experimentei fazer uma vez com rosão, com manteiga, fica perfeita com este prato. Agora botam cá para dentro, as cebolas, e deixam refogar. Depois desta carne de porco perfumada, eu acho que esta carne de porco perfumada, eu acho que esta carne de porco perfumada, eu sei que você arranja no Brasil, que eu vi, já não lembro bem a ontem. Isto é simplesmente, você corta simplesmente aos bocados, e isto você só pode botar no fim quando servir, e aquecer muito curto, muito rápido, porque se você deixar lá dentro de um dia para o outro com as linguiças, então isto fica muito seco, já não sabe bem, ou seja, isto só pode ser realmente botado na hora quando você servir. São as chamadas curvas, que eu acho que no Brasil, você não encontra, mas você pode mesmo substituir por linguiça, por favor veja se a linguiça tem bastante gordura, que é para ela deixar mesmo aquele sabor típico desta carne. Você simplesmente bota dentro da couve, e coze as duas coisas juntas, até a água ter evaporado bem, não precisa ter evaporado toda, mas até ficar com uma consistência mais ou menos como se fosse assim um puré, olha como está aqui, e agora deixa uma vez levantar a fervura, e como eu disse, quanto mais vezes você cozinhar, mais o sabor das carnes, a couve vai tomar, ou seja, a altura em que a couve é melhor, é mesmo no dia seguinte de você ter cozinhado, quando você simplesmente ferve mais uma vez, e é uma coisa simplesmente deliciosa. Quando tiver refogado a couve, e tiver a seguir botada a água e as linguiças lá dentro, normalmente você tem que cozinhar a couve durante pelo menos uma hora, isso é uma coisa muito importante. A couve aqui na Alemanha, a chamada Grünko, os alemães cozinham, chegam a cozinhar 3 horas, e a cozinhar 3 vezes, uma vez a seguir à outra, que é para aquele sabor das carnes ficar mesmo bem absorvido pela couve. Portanto, não se esqueça no Brasil, refogar a couve, a seguir botar um pouco de água, a seguir botar as linguiças, e cozinhar pelo menos uma hora, tudo junto, até a água se ter evaporado bastante, e ter com uma consistência, como se fosse a couve cozinha, podemos ir caramelizando as batatas. Portanto, cozinharmos as batatas, num pouco de água, e agora vamos simplesmente, numa frigideira, botar um pouco de manteiga, e depois vamos caramelizar as batatas aqui, enquanto a couve está cozinhando, nesta panela aqui, olha aqui. E agora vai ter que cozinhar, juntamente com as linguiças, pelo menos durante uma hora. Bom, o que é que eu preciso para caramelizar? Eu vou derreter agora a manteiga, que tenho aqui as batatas, que acabaram de cozer e estão relativamente duras, não estão moles demais, porque ainda vão ser mais ou menos cozinhadas, quando estão sendo caramelizadas. E agora estou derretendo a manteiga. Tenha cuidado para a manteiga não queimar, porque manteiga queimada não só é muito tóxica, como também não tem o sabor que devia ter. Uma coisa que fosse ainda sinta, desesperadamente, para caramelizar, é naturalmente açúcar. E eu utilizo sempre açúcar daquele, açúcar de cana, não é o açúcar branco, é o açúcar, chama-se em Portugal, o açúcar amarelo. Não sei como é que se chama no Brasil, mais uma palavra que eu nunca... Este é o açúcar. Ah, já sei, a mamãe dizia sempre que se chamava açúcar mascavado. Também se chama assim no Brasil. Bom, vamos agora continuar. Neste momento a manteiga já está bem derretida. Então eu vou simplesmente botar as batatas lá dentro. E aumentar a força do fogo. Gente, eu não sei como é que é com vocês. Aqui na Europa há muita gente que cozinha com fogão elétrico. Depois são aquelas placas que ficam vermelhas e... Eu não sei gente, eu odeio isso. Eu preciso de fogo, preciso de gás que é para poder cozinhar. Eu tenho sempre a sensação que aquilo nunca aquece certo. Mas no Brasil eu acho que a maioria das pessoas tem fogo para cozinhar, não é? Eu acho bastante melhor. Portanto, agora as batatas. Deixo fritar um pouco na manteiga. Vou voltando assim um pouco. Gente, este é o prato alemão mais típico que há. Quer dizer, mais típico que há. Eu acho que o mais típico que há é o Ice Vine. Eu não faço a mínima ideia como é que isso se faz. Porque isso é... É um prato que, acima de tudo, as pessoas da Baviera adoram comer. Eles comem muita, muita carne de porco. A pessoa de hambúrgo não come muita carne de porco. Eles gostam mais de peixe. Este é o único prato que eles têm. O Grünkwe. Que é à base de carnes. Aqui é mais raro. Porque as pessoas comem mais peixe. Portanto, eu estou aqui virando as batatas. E fritando de todos os lados. Em fogo bem alto. E agora... Agora vou polvilhar as batatas com um pouco de açúcar. Estão vendo? Gente, isto fica uma delícia. Estas batatas com este sabor a caramelo. Juntamente com aquela couve. Com o sabor salgado das carnes de porco. Fica uma perfeita delícia. Agora vou botar as batatas ao contrário. Com a camada de açúcar. E agora vou botar mais uma camada de açúcar. Em cima das batatas. Que é para ficarem mesmo com o sabor caramelizado. Pronto. Isto aqui deve chegar. Entretanto, a couve vai cozendo. E agora só temos que esperar até... Espero. As batatas agora têm naturalmente que fritar em fogo bastante alto. Que é para também tomarem aquela cor ligeiramente castanha do caramelizado. Olha, está vendo? Já está começando a caramelizar. A manteiga está ficando ligeiramente sólida. Agora... Ainda tenho que botar as batatas sempre alguma vez. Que é para a camada de caramel... Colar em todas as partes das batatas, não é? Eu espero que vocês consigam entender bem aquilo que eu digo. Acreditem ou não, eu ainda falo bastante pausadamente o português quando estou falando com vocês. E hoje em dia quando falo com português, já há muito português que me diz. Você fala muito abrasileirado. Eu nem sequer estou ouvindo a diferença. Porque como eu falo alemão o tempo todo, e como no fundo o meu português já está bastante falhado, eu já nem sequer uso isso. Eu sei que vocês têm um sotaque muito diferente. E eu naturalmente podia imitar o vosso sotaque para vocês entenderem melhor, mas eu... Não sei. Acho que me sentia um pouco ridícula fazendo isso. Eu espero que vocês entendam bem. Se não me entenderem bem, então digam alguma coisa nos comentários. Porque assim eu tento falar mais ao brasileiro para vocês entenderem melhor. No fundo o meu público são vocês, não é? Bem, a couve já está aqui cozinhando já há mais ou menos meia hora. E a água está saindo bem, que é para ela ficar com uma consistência ligeiramente sólida. Tem que ficar mais ou menos com esta consistência aqui, olha. Está vendo? Tem que ficar assim. Você não precisa esperar até a água sair toda. E experimente fazer isto com a couve brasileira. É uma coisa que eu tenho que experimentar quando eu estiver outra vez no Brasil. Porque eu adorei aquela couve. Deixa-me ver. Olha aqui as batatas, está ficando bem caramelizadas. Eu adoro estas batatas caramelizadas. São uma delícia. Você também pode fazer estas batatas caramelizadas simplesmente servir com carne de porco. Sabe tão bem. A carne se for bem salgadinha é a melhor combinação que há. Coitado António. A coisa que ele mais testa é fogo de artifício. Coitadinho, ele tem mesmo, ele fica num estado de nervosismo horrível. Parece o fato de ter um ataque do coração. E há bocado, houve alguém que mandou um foguete. Olhem para o cão. Tune, tune. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está lindo o cachorro. Bom gente, está aqui o resultado final. Eu botei só durante dois minutos dentro da couve esta carne de porco fumada, que é para ela não ressecar. E estão aqui as batatas caramelizadas. Isto aqui é uma perfeita delícia. Agora você faz assim. Um pouco de carne de porco fumada. Depois a couve. Não gosto de medir aqui. Não gosto de medir aqui. Eu vou dar tempo de eco. Delícia. Bom gente, estes foram as dicas de cozinha com o Grunekoe. Grunekoe não é complicado de fazer. É uma lenda. Toda a gente pensa que é uma receita ultra complicada. Como vêem. Só tem que refogar a cebola. Botar a couve. Depois deixar cozer bastante tempo com a linguiça. Antes de servir, deixar-se de meter, botar simplesmente carne de porco fumada, que vocês só deixam aquecer. E depois as batatas caramelizadas. E no fundo é tudo. Ainda podem meter mais carnes se quiser. É uma delícia. Um grande beijo para vocês. Obrigado por terem assistido. Até à próxima. Eu espero que eu não esteja com couve nos dentes agora. Mas se tiver paciência. Grande beijo gente. E aí E aí E aí E aí Tchau.